O ser humano raro em extinção É aquele que não tem uma máscara pra cada ocasião Proprio horário comercial Mas pra mim, sem domingão, não pro carnaval E aquela que você coloca aí é bem convincente Quando sai que a família visita os parentes E aquilo lhe faz ter pesadelos Aqui você veste pra ser a espelha As músicas são as mesmas Porque você tá sempre na mesma merda As músicas são as mesmas Porque você tá sempre na mesma merda O ser humano raro em extinção É aquele que não tem uma máscara pra cada ocasião Proprio horário comercial Não pra mim, sem domingão, não pro carnaval E aquela que você coloca aí é bem convincente Quando sai que a família visita os parentes E aquela que lhe faz ter pesadelos É aquele que você veste pra sonhar no espelho Que lhe faz ter pesadelos É aquele que você veste pra sonhar no espelho As músicas são as mesmas Porque você tá sempre na mesma merda As músicas são as mesmas Porque você tá sempre na mesma merda As músicas são as mesmas Porque você tá sempre na mesma merda As músicas são as mesmas As músicas são as mesmas Porque você tá sempre na mesma merda As músicas são as mesmas Porque você tá sempre na mesma merda Obrigado.